Olá, meus meninos e minhas meninas de Feira de Santana, nosso querido, nossos, né? De todos nós, queridos quartos anos, né? Já fizeram a atividade da aula anterior, né? Fizeram aí sua autobiografia, seu autorretrato, pois é. Agora que vocês já fizeram, nós vamos para mais uma aula, agora a ciências humanas. E para começar a nossa aula de forma assim, vamos dizer, mais dinâmica, mais agitada, mais feliz, né? Vamos ouvir agora um trechinho aí da música de Alceu Valença, Seca. As fatas do meu cavalo Galopei no meu sertão Via seca, via fome Gloria Clubes omences assombração Via ancho virou Caminho Graveto virou Tição E as pedras queimando em brasa Asa branca na amplidão As patas do meu cavalo Calopei no meu sertão Via seca, via fome No bisono e assombração Viajo virou caminho Graveto virou disção E as pedras queimando em brasa Asa branca na amplidão Viajo virou caminho De pedras queimando em fogo O poço secou a água Menino morreu de nome Na cartinha o homem chora O porco morreu de sede A roça queimando em brasa A roça queimando em brasa A roça queimando em brasa Isso! Ouvimos aí Ouvimos aí Uma música, né? De Alceu Valença Essa música Ela se chama Seca E tem tudo a ver Com a nossa aula de hoje Que será Sobre a Caatinga Vamos lá A Caatinga Nós já falamos sobre os outros biomas Seis biomas Todos os biomas Na verdade Só que nós falamos Sobre o bioma De forma mais geral A gente não falou de forma específica Ali estudamos assim Propriamente os biomas Os biomas, né? Na verdade De forma separada Nós iniciamos a Amazônia Na aula passada E agora nós iremos falar Sobre a Caatinga A Caatinga aí Que é um bioma Quase que exclusivamente nordestino É o único bioma Que ele é totalmente brasileiro Não há esse bioma Em outros países Somente da gente, né? O único domínio florestal Que não divide espaço Com nenhum outro país Além do nosso Ou seja Ele não será encontrado Em nenhuma outra Em nenhum outro país Que não seja o nosso E ocupa cerca aí De 10% do estado brasileiro Tendo uma área De 844 mil E 400 quilômetros quadrados, né? Pegando aí A maioria aí Dos países Nordestinos Com exceção Apenas aí De Minas Gerais Que faz parte Da região Centro-Oeste, né? Mas só uma pequena Poçãozinha aí De Minas Gerais Mas ele vai estar Mais presente aí Em Alagoas Baía Ceará Maranhão Pernambuco Rio Grande do Norte Piauí Sergipe E essa pequena porçãozinha aí Ao norte De Minas Gerais Certo? Em função do clima Que é semiárido Dessa região Dessa região, né? A vegetação da caatinga Costuma ser bastante seca, né? Com espinhos E pouquíssimas folhas No entanto Quando ocorrem as chuvas Elas se transformam assim Rapidamente Ganhando aí Um aspecto bem diferenciado Bem legal Árvores cobertas de folhas E pequenas plantas Forrando o chão Essa vegetação Ela é adaptada Ao clima seco, né? Que é esse clima semiárido Da caatinga Onde ocorrem poucas chuvas As principais espécies De plantas que nós temos É o mandacaru O chique-chique Aroeira A braúna, né? E as únicas árvores Que não perdem suas folhas Durante o intenso calor Da seca É o juazeiro E a palmeira, né? Que são plantas que Em que suas raízes Elas conseguem encontrar água No subsolo É... No entanto também Além das plantas, né? A maior parte dos animais Encontrados na caatinga É composta de répteis É... Sendo a maioria cobras e lagartos No total Existe aproximadamente 1.500 espécies distintas É... De animais catalogados Lembrando que É... Parte desses animais Ainda não foram catalogados Então nós estamos falando Em animais catalogados Que envolve aí Aves, répteis Amfíbios Mamíferos E peixes Assim como os demais Biomas brasileiros A caatinga Também já foi desmatada Cerca de 46% De sua vegetação É... Original É original, né? Temos aí Mais de 50% De área desmatada E os principais motivos Disso aí Dessa acelerada Devastação Que ocorreu Na caatinga Foi devido a expansão Da fronteira agrícola, né? Principalmente A utilização De suas árvores Também Para a produção De lenha Ou seja Parte dessa vegetação Original, né? Foi desmatada Para que se faça ali Plantações agrícolas Cultivos, né? De plantas Como o milho Como o feijão Como a cana de açúcar Dentre várias outras Plantações E outro motivo Também Foi a retirada Dessas árvores Para a produção De lenha Outro problema grave Que atinge esse bioma É a desertificação Dos solos O que que causa A desertificação Do solo? É o uso exagerado Do solo, né? O uso intensivo Do solo Causa essa desertificação Por quê? Porque retira Dali Os nutrientes Do solo Não dá Um tempo necessário Para o descanso do solo Que é necessário Para que esse solo Ele possa se recompôr, né? É Em relação A sua parte De nutrientes Nutritiva Do solo E ocorre Essa desertificação Porque devido A falta de nutrientes No solo A vegetação ali Ela não irá Acontecer Certo? Algumas características Desse bioma Primeiro Que é um bioma Onde Onde Ele é afetado Por secas extremas, né? Tem um longo período De estiagem Isso caracteriza O clima semiárido A fauna Ela é bastante diversificada Também marcada Pelas adaptações Do clima Os animais Eles se adaptam A esse clima, né? Recorrentes aí Nas migrações Quando eles Se retiram, né? Saem Desse bioma Para outros locais Em busca De alimentos A caatinga Ela se localiza Quase que Exclusivamente Na região nordeste Do Brasil Porque Quase que Exclusivamente Porque ela ainda Vai pegar um pouquinho Aí do norte De Minas Gerais Certo? A vegetação da caatinga Ela também apresenta Características De adaptação Ao longo Ao longo período Da seca, né? Grande diversidade Das espécies vegetais Onde a gente tem Por exemplo aí Plantas que possuem espinhos Já para evitar A perda de água Nós temos aí Plantas que Durante esse período De estiagem, né? Onde a maioria Dessas plantas Da caatinga Elas perdem suas folhas Justamente também Para perder Para evitar A perda de água Porque Através da Fotossíntese, né? Que acontece A partir das folhas Das plantas A perda de água Então para evitar Se perder água Elas durante O período de estiagem Perdem as suas folhas E isso vocês podem ver No próprio umbuzeiro, né? O pé de umbu O solo da caatinga É definido Segundo o sistema brasileiro De classificação dos solos Com o raso A profundo De raso a profundo É rico em minérios Mas ele é pobre Em matéria orgânica Por isso que ocorre Esses processos aí De desertificação Em razão de quê? Das características Do clima, né? Que é seco Da hidrografia Porque a seca No Nordeste, né? Desse período de estiagem É bastante complicado, né? Pela falta de água E com isso também Consequentemente A vegetação da região Também vai ser afetada As texturas do solo São arenosas E argilosas E o mais comum Nesse bioma É o solo Raso e pedregoso, né? Que é aquele cheio de pedra Que vai dificultar aí O armazenamento De água E aqui a gente tem Um mapa mental Sobre a caatinga A caatinga Ela vai ser Um bioma Exclusivamente brasileiro Que corresponde a 70% Da região Nordeste 70% do Nordeste Apresenta o bioma caatinga A formação Da vegetação Ela é adaptada Ao clima semiárido Ao clima seco, né? Justamente porque Algumas Tem espinhos Para evitar A perca de água E outras Perdem As suas folhas Durante o período De estiagem Botanicamente Ele é o menos conhecido Apesar dele obter aí Grande biodiversidade Temos aí Como exemplo De flora O hiperroxo O cumaru O juazeiro Segundo o Ibama Práticas como desmatamento Já devastaram aí Mais, né? Cerca de 50% Da caatinga O bioma concentra Aproximadamente 60% Das áreas suscetíveis A desertificação Do país Cerca de 60% É Dos problemas Que a gente vem enfrentando É Quanto ao Desmatamento Acontece E Resultado, né? Do desmatamento No caso A desertificação Acontece aí No Na caatinga A fauna Possui características De adaptação E desenvolvimento De hábitos Nativos Comportamentos Migratórios Que é quando eles saem Da caatinga Durante esse período De seca E vão para outros locais Em busca de alimentos, né? E aí nós temos como Exemplos da fauna O macaco prego Tatubola Ararianha Azul Dentre vários outros animais aí Que existem na caatinga Os cactos Eles vão apresentar Capacidade de armazenamento De água Justamente porque Eles apresentam Aqueles espinos, né? Que evitam a perda de água E eles conseguem Armazenar Ali Captando, né? A água da chuva As árvores são baixas Os troncos Geralmente são Tortuosos Tortos, né? Com espinhos E as folhas caem Do período da seca Que é o que a Pro Já disse pra vocês Pra evitar aí A perda de água A hidrografia da região Compreendida pelo bioma da caatinga Que apresenta rios Que são, em sua maioria Intermitentes Ou temporários, né? O que que é intermitentes Ou temporários? Durante o período da seca Ele diminui ali Ou chega até meio Desaparecer, né? Essa parte biográfica Essa parte da água Em alguns locais E voltam a encher Durante o período de chuva Isso é rios que correm Apenas no período de chuvas E que secam Durante a estação da seca Os rios perenes São os que apresentam Água corrente todo ano Como exemplo A gente tem aí O rio São Francisco Que é esse rio Apresentado aí Na imagem, né? São exemplos De rio da caatinga O rio poti O rio jaguaribe O rio parnaíba E temos aí também O rio São Francisco Que é um rio perene Rio perene É aquele rio Que apresenta água corrente Durante todo o ano E rios intermitentes Ou temporários São aqueles rios Que durante a seca Eles perdem a água E os só correm Durante o período chuvoso E pra gente entender Um pouquinho mais Vamos conhecer Mais da caatinga Através aí De um documentário Feito pelo Globo Rural Especial Caatinga Vamos lá O Cerrado O Pantanal A Mata Atlântica E os Pampas Não são só brasileiros Mas há um importante bioma Que é só nosso Que não existe Nos países vizinhos É a caatinga O principal bioma Do sertão nordestino Os repórteres Ana Dalla Fria Maurino Marques E Francisco Mafezoli Jr. Percorreram milhares De quilômetros Pra contar a história Desse lugar Que conserva Tesouros naturais Incríveis Você vai ver Como na medida Em que entendemos Um pouco Do que é a caatinga Nós conseguimos Desvendar até mesmo Certos mistérios Da evolução Do nosso planeta Mata Branca Ou na linguagem Dos índios tupis Caatinga Esse é o único bioma Exclusivamente brasileiro Lugar onde as chuvas São poucas E concentradas Em quatro Cinco meses do ano Durante todo O período seco As plantas da caatinga Ficam assim Praticamente Sem folhas Uma floresta De galhos retorcidos Espinhos Aparentemente Pobre Em biodiversidade Mas veja o que acontece Logo depois Das primeiras chuvas Com pouca água As plantas Que pareciam mortas Renascem E a gente consegue Enxergar a riqueza E a diversidade De espécies Que compõem a caatinga Para conhecer melhor Esse bioma Nós visitamos O semiárido nordestino Em duas épocas Bem distintas O período seco Entre outubro e novembro De 2010 E a estação das chuvas No começo de 2011 Nós percorremos Quatro estados Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte E Ceará Na primeira parada Da nossa viagem Você vai entender Como foi que essa região Se formou Para isso Vamos a Crato No sul do Ceará Essa é a Chapada Do Araripe Formação que ocupa Parte dos estados Do Ceará Piauí Pernambuco E Paraíba Há milhões de anos Esse lugar Guarda um tesouro Geológico Uma incomparável Quantidade de fósseis Que são restos De animais E vegetais Encrustrados Nas rochas Para conservá-los Em 2006 Foi criado aqui O primeiro Geoparque das Américas Dirigido pelo biólogo Álamo Saraiva Doutor Álamo O que é um geoparque? Geoparque é um programa Da Unesco Que tem como Objetivo principal A preservação De áreas De interesse geológico Essa história Que estava no fundo Aflorou Dando origem A chamada Bacia sedimentar Do Araripe Como o período Era um período Também um período Que a gente pôde chamar De aquecimento global Esse lado Estava secando Doutor Seca aqui Seca aqui Não é novidade Não Seca aqui Para mim Não é novidade As áreas Demarcadas Pelo parque São os geocítios Esse fica Em Santana do Cariri No meio De uma área De extração Comercial De pedras Essas Lajotinhas Usadas Como piso E revestimento Conservam Muito mais Do que dados Climáticos Doutor Alamo O que a gente consegue Ver aqui Nessas pedras Que o senhor separou Olha Aqui tem aí Exemplo De alguns seres Que se encontravam Dentro do lago Habitavam o lago Ou vivem No entorno do lago A gente encontrava Muitos peixinhos Como também Muitos restos vegetais Mostrando Que naquela época A gente já Tinha uma vegetação Vamos dizer Que ocupava O nicho da catinga A maior parte Da vegetação Aqui Era composta Do grupo Dos pinheiros Araucariáceas Por exemplo Essa vegetação Que a gente encontra Já no Paraná São Paulo Rio Grande do Sul A poucos quilômetros Daqui Outro geocítio Espetacular Um lugar Onde dentro De toda pedra Tem um peixe Fossilizado Nós estamos aqui Na lama Do que sobrou Do fundo De um lago Sob influência marinha Ou seja Aqui era um ambiente De água salgada Toda pedra Dessa daqui São chamadas De concreções Tem um peixe Então a gente Vem aqui coluna Vertebral E costelas Mas dá pra ver Estrutura de músculo De pele Raias da cauda Das nadadeiras Tudo fica preservado Para comprovar Para comprovar o que diz Doutor Alamo Abre outra pedra Que eu mesmo escolhi E veja só Está aí Mais um peixe Fossilizado Tem um ditado Que diz Que cada Enxadada É uma minhoca Aqui seria Cada enxadada Um fóssil As melhores peças Estas coletadas Estão reunidas Estão reunidas Estão reunidas No museu Da Universidade Regional Do Cariri Aqui mesmo Em Santana Nesta sala Uma coleção De troncos fossilizados Parece madeira Mas é tudo rocha No acervo De plantas Ainda tem Pinha pré-histórica Folhas Galhos E os primeiros Registros De plantas Capazes De produzir frutos Na coleção De insetos Veja só Abelhas Vespas E uma libélula Que de tão bem Preservada Virou símbolo Do museu A gente teve aqui Na época do Cretáceo Uma explosão De insetos Principalmente Do grupo Das abelhas Dos marimbondos Vamos dizer assim E também Desses dependentes Que tinham Uma ligação direta Com as plantas Que tem flores São polinizadores Polinizadores Muitos fósseis São bem parecidos Com seus descendentes Atuais Caso dos escorpiões Aranhas Pererecas Das tartarugas E dessas conchinhas Que só aparecem Onde já teve Água salgada Agora uma cena Surpreendente Esse peixão Morreu entalado Tentando engolir outro E acabou Fossilizado assim Nesses anos Vocês estão trabalhando aqui Quantas espécies Entre plantas Vegetais E animais Vocês já conseguiram Descrever De uma maneira geral A gente pode dizer Que entre micro E macro fósseis Perto de 500 espécies Muita coisa E muita coisa Ainda tem Para ser descoberta E muito mistério Ainda para ser desvendido Pronto Esse foi um vídeo Que vocês viram aí Da Caatinga E dando seguimento E dando seguimento As nossas atividades A PRO vai apresentar Para vocês aqui Um desafio O que vocês deverão fazer Neste momento Vamos ver aqui No slide Vamos O desafio de hoje É vocês fazerem Uma pesquisa Sobre Feira de Santana A gente já sabe Qual é Um dos Feira de Santana Apresenta dois biomas Um dos biomas De Feira de Santana Que é A Caatinga E a gente vai estudar Um pouquinho mais Sobre a nossa cidade Para isso Vocês devem seguir O roteiro Como foi fundada A cidade Feira de Santana Quais seus aspectos Geográficos O tipo de clima O tipo de relevo O tipo de vegetação A hidrografia Né Quais as manifestações Culturais De Feira de Santana E vão pegar Também Alguns dados Importantes Como Quem é O prefeito da cidade O número de habitantes Né E O tipo de comércio A economia local Tudo isso aí Vocês vão Escrever aí No caderninho De vocês Fazer a pesquisa Não esqueçam De retirar A fonte Né Escrever lá De onde foi Que vocês tiraram Essas informações E na próxima aula A gente vai falar Sobre essa pesquisa De vocês Certo Aqui nós temos A cidade de Feira de Santana Onde Se vocês observarem Aqui Nós temos O estado Da Bahia E ela vai estar Dentro Do bioma Da Caatinga Né Ela vai estar Aqui dentro Aqui nós temos A Caatinga Que é essa parte Amarela Ela é a Caatinga E Feira de Santana Vai estar Bem aqui Entre o amarelo E o verde Né Nesse cantinho Aqui Onde está De vermelho Aqui no outro mapa É onde se localiza A Feira de Santana Então por aqui Dá para a gente Analisar Perceber mais ou menos Onde ela se encontra Que ela vai estar aí Entre o amarelo E o verde Né Porque ela também tem Como o bioma Mata Atlântica E nós vamos Ficando por aqui Façam as atividades Direitinho Analise lá direitinho As orientações Dos alunos Que foi encaminhada Aí pelo seu professor Né Qualquer dúvida Entre em contato Com o seu professor E nós voltaremos Na próxima aula Falando um pouquinho Aí da pesquisa Que vocês fizeram Certo? Um beijo No coração de todos vocês E até a próxima aula Tchau, tchau